Música Dos presos que lotam as delegacias de Rio Branco, está faltando vaga no presídio? Repórter Wesley Moraes, os detalhes. Olha Rogério, de acordo com informações de próprios policiais civis que trabalham aqui nas delegacias da cidade, as vagas hoje estão super lotadas, locais aí que cabem no máximo em todas as delegacias 20 presos, em alguns momentos chegam a ter 90 presos, um número bem alto. Agora a gente conversa com uma juíza Luana Campos, ela tem outras informações a nos repassar. Doutora, a gente escuta nos bastidores que aquela medida que a senhora tomou foi a grande causadora dessa super lotação em delegacias aqui da capital. O que a senhora tem a falar sobre isso? É, de fato, houve essa super lotação em razão daquela medida da vara de execução penal. Mas a realidade é que não há vaga no sistema prisional. A unidade de regime provisório que decorre essa super lotação em delegacias, ela cabe 880 presos e eu estabeleci um máximo de 700. Então já há essa super lotação. Quando eu interditei a unidade, nós chegamos ao patamar de mil presos. Então é impossível fisicamente, em uma cela que tem dois, ficarem 12, de 9 a 12 presos. É uma impossibilidade física mesmo. Tanto que vários presos dormem no chão e até no teto das celas mesmo. Então a culpa, em verdade, se houver um culpado, não foi da minha medida, da minha medida de interdição. Mas sim, então, a ausência de política pública do Executivo em criar novas vagas dentro do sistema prisional do Estado do Acre. Aquilo que a senhora colocou nas recomendações, o que de fato foi feito? Eles entregaram os colchões, os baldes de água, os kits de higiene. Mas o que era de fato importante, que seria a entrega do presídio feminino e do pavilhão A, que estava em reforma, que estava previsto para outubro do ano passado, não foram entregues. E por isso a gente não tem realmente nenhuma vaga a mais dentro do sistema prisional. O que a gente faz? Na medida em que eles vão progredindo de regime, quando abre alguma vaga, a gente vai fazendo, então, esse recambiamento, essa alocação de presos para onde tem alguma vaga. Doutora, muito obrigado, então, pelas informações. As imagens são de Michael Costa, Wesley Moraes, para o Gazeta Alerta. Olha, a juíza só está fazendo cumprir a lei. Nada mais do que isso. Tem uma verdade dura da gente aceitar, é que o Acre produz, em escala industrial, criminosos. O Acre produz criminosos em escala industrial. Aqui nós temos a maior população carcerária do país, proporcionalmente. Também se prende muito, evidentemente. Mas aí o que acontece? O sistema prisional não recupera. Essa gente que vai pro presídio, passa um tempo lá, aí vai pra rua e depois volta pro presídio, porque a reincidência é muito alta. Então tem que atacar o problema em várias frentes, construir presídio novo, reduzir a produção em escala industrial de criminosos, dando oportunidade pras pessoas e fazer um trabalho a longo prazo de educação, de gerar oportunidade, de fazer com que as pessoas não sejam empurradas pro mundo do crime, porque tem aquele que vai por livre e espontânea vontade, mas tem alguns que vão empurrados. Aí o tráfico de droga piora a situação, né, porque hoje boca de fumo tá competindo com igreja evangélica, inúmero, né, inúmero. Porque tem, em cada esquina tem uma. Aí a violência não dá sossego e o reflexo disso tá lá no presídio, super lotado. Essa que é a verdade, né? Música Música